Bom, Eugênia, que alegria você estar aqui comigo, né? Esse é um espaço livre, você vai ver, muita gente participa, as pessoas são muito carinhosas, são muito respeitosas, todo mundo quer entender, e você é uma pessoa fundamental para entender esse nosso Brasil de hoje. Então, te agradeço muito a presença, muito. Lili, eu que agradeço, você sabe que eu sou seu admirador há umas pouquíssimas décadas, você já editou textos meus em coletâneas que você organizou, acabou de editar um livro meu, eu tenho uma enorme admiração, fico muito honrado, muito feliz, sou fã do seu trabalho, aprendo muito com você. Então, deu um empate, né? Então, é um bom começo, já deu um empate. Olha, gente, o Eugênio tem vários livros, o Eugênio tem, como vocês leram, essa formação em comunicação e artes, dá aula na USP, professor titular em comunicação e artes, e eu vou tentar seguir um pouco os livros dele, que eu passei alguns dias aqui lendo, e que eu acho que há uma tese que ele vai seguindo, mas ele vai me confirmar. Olha lá, Eugênio, eu lendo, dando uma olhada numa forma bruta dos protestos, eu fiquei muito interessada com o seu caráter visionário, né? Porque você fala dos protestos de 2013, e como o processo que eles abriram levou, de alguma maneira, à queda de Dilma Rousseff. E eu gostaria de fazer essa reflexão pra cá, né? Porque eu também acho que a queda de Dilma Rousseff, de alguma maneira, destampou, né? Aquela, a nossa democracia, né? Você acha que esse processo que você localiza em 2013, é o mesmo que leva à eleição de Jair Bolsonaro e à emergência do bolsonarismo? Lili, é claro que eu não podia esperar nada trivial de você, a pergunta é crucial e difícil, mas vejamos uma coisa, eu localizo que o rio que foi destampado, pra usar o termo que você usou, em 2013, as pessoas afloraram nas ruas, desaguavam dos prédios, vinham de lugares insuspeitados e lotaram as ruas em 2013. Esse rio se bifurca numa evolução carregada de sentido, com uma certa estética. O rio da direita se veste de amarelo, o que é uma ironia da história, porque quando a gente ia pras ruas pedir eleições diretas, a gente ia pras ruas de amarelo, e agora houve essa captura da cor amarela, o rio da direita se vestiu de amarelo, o rio da esquerda um pouco, seguiu com um certo tom de vermelho, que me agrada muito, eu não vejo nada de errado no uso da cor vermelha no Brasil, gosto disso. E vamos lembrar que nos Estados Unidos o vermelho é a cor de Donald Trump, é a cor dos republicanos, então sejamos um pouco mais civilizados. Agora, o que acontece ali? Em 2016, esses dois rios vão para a esplanada dos ministérios, E há, no meio da esplanada, uma divisão que eu li como uma cicatriz de origem. Aquela cicatriz marcou a cisão da sociedade brasileira que iria se intensificar nos anos seguintes. Nesse sentido, sim, 2013 vai provocar um movimento que culmina com a deposição ilegítima, na minha opinião, da Dilma Rousseff em 2016, e em seguida isso prossegue e vai dar na eleição de Jair Bolsonaro em 2018, Um culto da violência, da intolerância, do ódio, uma proposta que facilita a circulação de armas de fogo e dificulta a circulação de livros. Vestido de amarelo. Bom, você está aqui destacando essa ideia, eu chamo de sequestro dos símbolos, feito pelo governo Jair Bolsonaro. Mas você também discute um tema, um conceito, que é fundamental pra você, estou pulando aqui, que é o conceito de liberdade de expressão. Você concorda que o governo Jair Bolsonaro sequestrou os nossos símbolos pátrios, o verde e amarelo, também o hino, ninguém mais pode cantar hinos, a camisa da seleção, mas sequestrou também conceitos importantes pra democracia e ao mesmo tempo inverteu a lógica desses conceitos? Você podia falar um pouquinho de liberdade? Eu concordo com isso. Houve uma captura e um sequestro dos símbolos nacionais, que também são nossos, e houve uma captura e um sequestro de certas palavras, e uma dessas palavras é a palavra liberdade. Há uma identidade em geral desses movimentos de uma extrema direita antidemocrática que gosta de falar muito em liberdade. É uma visão primitiva da palavra liberdade, e aqui não vai nenhuma ofensa. É uma visão primitiva porque negativa, é um entendimento de liberdade apenas na perspectiva de eu sou livre pra fazer o que eu bem entender e o Estado não tem o direito de me limitar. Então eu sou livre pra me armar. Isso é fundamental nessa visão de liberdade. Eu sou livre pra me armar, pra guardar trabuco, pra guardar fuzil embaixo do colchão. E eu sou livre pra dar tiro. Isso é a minha liberdade. É uma liberdade armada. É muito simples a gente perceber que essa é a liberdade para fuzilar a liberdade dos outros. Eu reivindico a minha liberdade de fuzilar a liberdade dos outros. É um entendimento, nesse sentido, bastante primitivo e, repito, não vai nenhuma ofensa nisso. Porque eu posso dizer que existe um nível de liberdade em alguém que queira se armar. Eu posso dizer isso. Só que numa sociedade complexa, numa sociedade como a nossa, contemporânea, a liberdade tem outros níveis que eu preciso considerar. Veja só. Eu posso dizer que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. É uma espécie de liberdade que existe na vizinhança. Eu sou livre no meu terreno e o outro é livre no terreno dele. Isso está errado? Não, isso não está errado. Isso está certo. É um nível de compreensão da liberdade. Mas eu também posso dizer, e aqui eu sigo um pouco castoriades, eu cito outros pensadores, que a minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Em que sentido? Eu só sou livre verdadeiramente numa sociedade em que todos são livres. Eu preciso que todos sejam livres para que eu possa ser livre. Isso é um entendimento de liberdade que só é possível na complexidade e que só é possível quando reconhecemos a liberdade do outro, quando reconhecemos a diferença. Essa liberdade não pede de mim que eu mate o outro. Pede de mim que eu inclua o outro, conviva com ele, porque eu sei que eu não serei livre se o outro for perseguido. Eu sei que não me basta a liberdade de acabar com a liberdade do outro mais do que isso. Eu sei que a liberdade de acabar com a liberdade do outro é a minha prisão depois de amanhã. Não é liberdade isso. Acontece que sim, essa extrema direita antidemocrática que temos hoje no Brasil sequestrou a palavra liberdade, deu a ela esse sentido primitivo e nesse sentido vem empobrecendo, vem estreitando, achatando a nossa cultura política. Eu insisto, esse governo que aí está não tem a dignidade, não tem estatura para falar em liberdade. A única liberdade que ele defende é a liberdade de acabar com a liberdade dos outros, o que significa, ele quer a liberdade de acabar com a nossa liberdade. e isso é tirania ou é uma tendência, é uma inclinação, é uma reivindicação de um governo que quer evoluir para tirania. Isso não é liberdade. Concordo totalmente. Eu acho que é muito bonita essa sua definição. Minha liberdade não começa quando acaba a do outro, mas quando se inicia a do outro. É muito bonita essa definição. Há outra defesa deles, no conceito de liberdade, que é a liberdade de dizer fake news. O presidente, inclusive, há pouco tempo, fez aquela gravação dizendo que quem não fez, quem não fez a sua fake news, num discurso muito misógino, muito... Enfim, essa falsa ironia. Fake news, na minha opinião, não é a liberdade de expressão, é mentira. Mas você que estuda a comunicação, ou seja, qual é o que fake news... Primeiro, gostaria que você discutisse essa coisa, se fake news são liberdade, ou é pura mentira? E também, na sua opinião, há um rebaixo... Eu sei que você disse que sim, mas é uma pergunta retórica, então. Há um rebaixamento da qualidade da informação por parte do nosso governo e quais são as consequências desse rebaixamento? É... Esse tema, realmente, é central, fisga o nervo da nossa aflição, a mentira. Não existe essa liberdade de espalhar mentira. Isso é um pouco mais sutil vamos devagar. O presidente, outro dia, falou, quem nunca mentiu uma vez na vida? Ora, todos nós mentimos uma vez na vida. Até mais do que uma vez na vida. Há, inclusive, pessoas que mentem várias vezes por dia, todos os dias, como é o caso do presidente da República. Mas, nós precisamos admitir que a mentira é tão antiga quanto a linguagem. A mentira é tão antiga quanto a política. Eu não quero ser aqui um acadêmico, mas é importantíssimo lembrar que no trabalho do pensamento de Platão, na República, ele fala muito mal dos mentirosos, o tempo todo, mas, num determinado momento, ele diz que, às vezes, para o governante, é necessário mentir para proteger a cidade. Ou seja, nós temos mentira na política e muitas mentiras são legítimas. Vamos pensar o dia D, no final, quando vai virar a Segunda Guerra Mundial. Se um repórter pergunta para o Churchill, Churchill, é verdade que vocês vão desembarcar as tropas na Normandia, nas costas? Ele vai mentir e ele está certo de mentir. Ele vai dizer, olha, eu não tenho essa informação, eu não estou sabendo disso. Ele vai mentir. E isso é do interesse da cidade, do interesse do Estado, do interesse da civilização. Portanto, existe mentira na nossa vida. A mentira não precisa ser boa. Nós não precisamos gostar da mentira, mas, como os seres racionais, nós sabemos que existe a mentira. E sabemos também que uma pessoa tem liberdade de dizer uma mentira. Uma pessoa tem liberdade na democracia de dizer eu acho que extrato de própolis cura a Covid-19. É uma batatada que essa pessoa está falando. Ela pode dizer isso, mas se houver liberdade nessa sociedade, outra pessoa vai levantar a mão e vai, olha, eu tenho uma pesquisa aqui que mostra que não, algum repórter vai encontrar uma pessoa que tomou própolis e morreu de Covid. E o debate vai pondo as coisas no lugar. Portanto, a liberdade inclui até mesmo o direito de uma pessoa falar uma estupidez. Isso acontece. Mas o que o presidente da república defende não é isso. Não são mentiras inocentes, não são mentiras ocasionais que ocorrem ao longo de toda a história da humanidade, ele está defendendo uma indústria clandestina. É uma indústria poderosíssima, com muito dinheiro, que tem recursos tecnológicos que a gente não sabe até onde vão, tem conexões internacionais que são indicadas por certos movimentos das pessoas que dirigem essa indústria e que são conhecidas e que, na verdade, tem a finalidade de interceptar e de barrar a liberdade que todas as pessoas têm de buscar informação confiável. É uma indústria que não apenas mente, mas mina o processo pelo qual uma sociedade democrática conhece a verdade factual. É uma indústria que sabota o conhecimento da verdade factual. Portanto, é uma indústria, não é uma pessoa que está falando uma asneira. É uma indústria que faz a propaganda de coisas absolutamente sem nenhum fundamento numa escala tal que interrompe o processo pelo qual alguém pode acessar uma informação confiável. é como se fosse uma capa, uma coberta, uma manta de chumbo para jogar toda a sociedade na escuridão. Isso não é liberdade de expressão. Eu insisto, uma pessoa pode dizer uma asneira, ela é livre para dizer isso, mas uma pessoa não pode financiar uma indústria que impede as outras de buscar a informação fidedigna, checada, confiável. Qual é a consequência disso? A consequência disso tem sido morte, nós vimos infelizmente no caso da Covid-19 no Brasil, muitas pessoas desinformadas por essa indústria, muitas pessoas achando que máscara era bobagem, era um sinal de fraqueza, de covardia, achando que aquela reunião de pessoas, aquela agregação, aquela reunião em locais fechados era bobagem, a consequência foi que as pessoas se contaminaram por desinformação, se contaminaram como consequência direta de uma propaganda patrocinada por autoridades da República Brasileira e se destruíram por causa disso. Então, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. É uma indústria que desequilibra, que desnivela, que joga uma assimetria no funcionamento de uma sociedade democrática que busca informação. Nós podemos ter várias fontes de informação e fontes até mentirosas, podemos ter, mas é preciso que exista o espaço de quem contesta isso. e essa indústria não deixa esse espaço. Ela quer acabar com a imprensa, ela fala a favor da censura, ela é ajudada por uma política de sonegação de recursos para a universidade, para a ciência. Se um cientista fala a verdade sobre o desmatamento, por exemplo, ele é demitido. Nós temos que ver o conjunto disso aí. É um atentado contra a verdade factual, o que está acontecendo, o atentado programado, planejado. Isso não é liberdade de expressão. Ótimo. Matou com a paulada. Eu, Gênio, adorei. Bom, vamos voltar a esse tema por um outro lado que você conhece muito bem. Você tem alguns livros muito importantes sobre televisão. Não à toa, o livro que você vai publicar agora é sobre Roberto Marinho, grande imperador da televisão. e agora você está nas redes, se eu lembrar aqui do último livro que você publicou, da superindústria do imaginário. Temos no governo um presidente que se usa das redes como uma forma de produzir quase que informação paralela. Ou seja, você já chamou muita atenção como isso é má informação, como é um presidente que atenta contra a verdade factual. Eu sei que é um processo muito longo, mas elementos que você anotava na TV, sobretudo a existência, o que o advento, o que a TV traz, como o capital nos seus termos passou a criar, a gerir o nosso próprio imaginário. A TV, depois vamos falar do jornalismo, a TV está perdendo muito espaço para as redes sociais, como você vê essa transição. No fundo, são 20 anos de trabalho. Os conceitos que você plantou lá para falar da TV são semelhantes aos conceitos que dão conta das redes sociais, das redes digitais ou há muitas rupturas aqui que você gostaria de marcar? Olha, Lili, tem coisas que passam por um adjornamento, passam por uma atualização e uma reconfiguração, mas eu tenho olhado um arco mais longo de transformações. Nesse momento, eu penso muito na palavra mutação, na qual Adalto Novaes tem insistido muito. O Adalto é uma figura fundamental na minha formação pessoal e é uma figura de muito relevo na cultura brasileira, foi muito elogiado por Antônio Cândido, um elogio muito bonito, ele faz toda essa sequência de ciclos de palestras anuais que, na minha opinião, se organizam como uma escola de filosofia e uma escola de muita densidade, de muita coerência. E o Adalto tem falado muito de mutações. É interessante que nos anos 60, Jacques Lacan, o psicanalista, falava de uma mutação do capitalismo, quando ele arrisca uma ideia do que seria o discurso do capitalista, ele falava de uma mutação. Nós estamos em meio a mutações muito complicadas e talvez trágicas. o arco é longo. É muito comum que a gente diga que a internet é uma grande revolução. E, de uma certa forma, é mesmo. Mas se nós puxarmos um pouco no fio da memória, nós vamos ver que até a máquina de fax, que está completamente esquecida, foi chamada de uma grande revolução. E outras coisas. Outro dia eu dizia que, gente, só houve uma grande revolução que foi Gutenberg que fez, o resto foi desdobramento. Mas eu não quero diminuir a importância do que vem acontecendo. Só que, se nós temos um arco mais longo, nós vamos ver que uma grande mutação ocorreu com a emergência dos meios de comunicação de massa, modificando um equilíbrio da informação e do fluxo da comunicação na constituição dos estados nacionais. Os estados nacionais se unificaram e se organizaram a partir da instância da palavra impressa. A mediação era o texto, mas o texto impresso. Aquilo constituía um círculo de cidadãos capazes de participar de um certo debate que eram cidadãos letrados, aliás, muito bem letrados, e os cidadãos que eram fonte, objeto ou autores dos textos que estavam no jornal. Era um círculo muito pequeno. Esse círculo foi capaz de gerar, por exemplo, toda a estrutura normativa da Federação dos Estados Unidos, que foi trabalhada a partir de artigos de jornal. Eram poucos leitores, mas que decidiam os rumos da sociedade. Esse era um debate mais ou menos pautado pela lógica, pela ambição, pelos interesses, mas pelo texto pensante e para muito poucos. Com os meios de massa, como a televisão, o círculo ou a chamada esfera pública se amplia enormemente com um problema. é bom que ela se amplie, a democracia ganha mais sustentação, mas vem um problema, porque o pensamento perde terreno para a imagem, para as sensações, para a estesia, para a sensibilidade, para o sensacionalismo, para os apelos sensuais, e isso diminui um pouco o pensar, diminui um pouco a verificação da verdade factual, a análise dos fatos, aquela construção de um pensamento que, a partir da verificação dos fatos, compõe modelos e dos modelos tira a conclusão e da conclusão extrai uma proposta. Essa forma de pensar o espaço público, de pensar o rumo de uma coletividade, ela perde terreno e isso acontece com a televisão. A televisão é ruim de forma nenhuma, ela tem uma outra natureza. Muitas democracias se consolidaram com a televisão e a democracia brasileira, por exemplo, a Constituição de 1988, as eleições de 1989 e as seguintes foram pautadas pela televisão. Isso não é um problema, isso não é ruim, mas a natureza da comunicação que acontece aí é de outro tipo. Quando vem as plataformas sociais, a internet, há uma radicalização dessa natureza de comunicação. Apenas as sensações contam e como apenas as sensações contam, apenas o desejo irrefletido, apenas a busca de confirmação narcísica, o pensamento tem outras dificuldades, dificuldades a mais que não estavam postas antes. Aí só vale a fúria. Vamos pensar como esse poder que aí está faz a sua propaganda apenas com mentiras, com coisas absurdas. Vamos pegar o discurso do presidente da república na ONU é algo totalmente insustentável, vergonhoso, absurdo atrás de absurdo. Isso é propagado pelas redes, por pessoas que multiplicam aquilo a partir de uma sensação de vingança, de ódio, de querer prejudicar alguém, de querer silenciar o outro. Nós estamos então numa forma de poder que se organiza a partir do que há de pior no sentimento humano. Isso é muito complicado. Alguns antes diziam que os vícios privados levavam a benefícios públicos, e isso em grande medida é verdade, mas agora nós estamos falando de ódio, de intolerância, de preconceito, de obscurantismo feroz, trucidante, e é isso que tem conduzido a cena pública no Brasil. Isso tem relação com esse arco longo que começa com a televisão e pior agora. E nós temos um tremendo desafio que é recuperar em outras bases para todo mundo os modos de verificação da verdade factual, recuperar a serenidade de que tanto falou Norberto Bobbio, com toda razão, verdade factual, façamos a homenagem a Hannah Arendt, que tinha toda razão, para construir destinos lúcidos. Quem tenta isso é a União Europeia, em grande medida, apesar de todos os problemas. Mas é nesse arco longo que eu localizo tudo isso. Então eu vejo muita conexão entre modelos teóricos que serviam para entender a televisão e que servem hoje para entender isso que está acontecendo, que para mim é a exponenciação do espetáculo de que falou Gui Debord, mas numa outra escala que eu chamo de superindústria do imaginário. É nessa base que eu penso isso que está acontecendo. Nessa superindústria do imaginário, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, Eugênio, do lugar do jornalismo, porque você mesmo chama atenção como o jornalismo está, a área que está numa crise escancarada, por um lado, por conta do ataque sistemático que o governo faz, não só a ciência, a academia, onde nós dois estamos, mas sobretudo ao jornalismo, e também por conta dessa situação da tecnologia. O jornalismo está tendo que se reinventar, na sua opinião, o jornalismo perdeu o pé por conta da tecnologia, e sobretudo eu queria entender por que que a política de alguma maneira despreza a boa informação, os fatos verificados, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa sua compreensão sobre o, já falamos da TV, mas queria, acho que a TV também está numa sinuca, também está tendo que se reinventar, porque existem outras TVs, mas queria que você falasse de uma forma mais geral sobre essa situação do jornalismo, por favor. É, Lili, eu te agradeço muito por tocar nesse ponto, conduzir isso, a sua atuação pública, a sua atuação pública na esfera pública como autora, como publicista, em grande medida, você pode ser vista como uma publicista, tem tocado muito nessa questão, que é de que forma nós podemos ter parte com a razão, com a verificação dos fatos e com o conhecimento da verdade na maneira que a verdade nos é possível, né? E isso bate direto no coração do jornalismo. O jornalismo é um tema que me seduz de forma arrebatadora, sempre foi assim, desde garoto, e eu estou falando aqui de um tema que me ocupa como estudioso, me ocupa um pouco como profissional, mas um tema do qual eu gosto muito, eu tenho envolvimento, isso está ligado aos meus afetos. Eu me lembro de uma frase que eu nunca esqueci, quando a Folha de São Paulo comemorou 97 anos, e o número eu posso errar, mas deve ter sido isso, 97 anos, a Folha organizou um dia de um seminário, um ou dois dias, no Museu da Imagem de Som, aqui em São Paulo, e eu, por algumas razões, estava presente a esse evento, tomei parte, mas eu me lembro da palestra de abertura do Otávio Frias Filho, um grande jornalista, um grande autor, pensador, e uma das maiores inteligências que eu conheci, e ele falou algo ali que tem muito a ver com essa sua pergunta, você usou a expressão perdeu o pé, e eu acho que isso aconteceu, o Otávio disse assim, que a gente vivia um paradoxo, que nunca as reportagens, os artigos da imprensa tinham alcançado tantos leitores como agora, estamos há três anos atrás, mais ou menos, nunca o jornalismo tinha chegado a públicos tão distantes, tão vastos, e tão numerosos como agora. Ao mesmo tempo, nunca as empresas jornalísticas estiveram tão ameaçadas, e tão enredadas, e tão enclausuradas em situações de modelos que não funcionam, e que é preciso retrabalhar, reorganizar, recriar. isso era interessante, porque ao dizer o que ele dizia, ele falava nesse paradoxo, e ele identificava uma causa ou um fato relacionado a esse paradoxo, essa causa ou fato relacionado, ele chamava de duopólio, na época era Google e Facebook, nós estamos aqui num deles, que é o Instagram, é do Facebook, e estamos aqui agregando valor, como se diz na expressão feita, num desses grandes monopólios, ao qual o Otávio se referiu. E desde então é interessante que a Folha tenha uma relação tensa com essas plataformas, já se afastou, voltou, renegocia, buscando que eles financiem de alguma forma ou paguem de alguma forma pelos conteúdos que veiculam, esses conglomerados veiculam conteúdos jornalísticos. Então, o jornalismo perdeu o pé? Eu acho que sim, eu acho que perdeu o pé quando os jornalistas talvez, obcecados por ir atrás de notícias, no que tem toda razão, talvez tenham se esquecido de ir atrás dos públicos, e os públicos estão nas plataformas, e nisso nós não agimos com a celeridade que era necessária. Vários analistas perceberam isso, e eu não estou falando aqui uma novidade, mas ali sim aconteceu alguma coisa que deixou o jornalismo num gueto, a palavra é péssima, mas deixou o jornalismo isolado, o jornalismo num lugar minoritário, quase que coadjuvante dentro do contexto de uma grande indústria, e as pessoas indiferentes ao que fala o jornalismo. Pensemos no Brasil, o jornalismo tirando o trabalho jornalístico das organizações Globo, o jornalismo não chega a grandes públicos, isso é um tremendo de um problema, eu acho que o Jornal Nacional faz um trabalho muito elogiável hoje no Brasil, um trabalho importante, e chega a um público amplo, mas sofre um bombardeio do poder como nunca se viu, então realmente a gente perdeu o pé, nós vamos ter que recriar muitas coisas, vamos ter que fazer as redações se multiplicarem, a democracia precisa trabalhar para fazer valer o direito do cidadão a se informar, e isso vai ser um longo percurso, se não for bem sucedido, a democracia acaba, e isso não é frase de efeito, sem imprensa a democracia acaba, porque o poder vira o monopolista da informação, é o poder que vai dizer o que aconteceu e o que não aconteceu, quando isso acontecer, a democracia acabou. Olha, ligado ao que você está chamando a atenção, muito bom, Eugênio, para quem entrou agora, estou conversando com a Eugênio Butch, que é um grande mestre, jornalista, professor da USP de comunicação e jornalismo, então vamos aqui continuar. Você já falou de uma questão fundamental, e eu quero te perguntar sobre algo que está no seu livro que se chama Estado de Narciso, quando você destaca que a comunicação pública no Brasil está virando uma usina de propaganda ideológica. Nesse sentido, o Hilário, que foi uma das pessoas que eu anotei, você acha que a situação piorou desde que você escreveu o seu livro com o bolsonarismo e também a ética piorou, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre comunicação pública, você já falou, sua resposta é sensacional, se não tiver no jornalismo, teremos só essa comunicação pública, quer dizer, totalmente refém da lógica do governo, mas eu queria que você falasse dessa situação nesse governo agora, se ela é ruim de uma forma geral, é sempre ruim, nós dependemos só da comunicação pública, o que está acontecendo agora, Eugênio? Olha, piorou muito, Lili, e piorou nesse campo muito além do que eu imaginava que pudesse piorar, eu não enxergava que uma coalizão de extrema direita antidemocrática fosse se articular e chegar ao poder no Brasil, com todos os traumas, com todo esse passado mal resolvido, daquela direita que era oposição interna à ditadura militar, nós estamos falando da pior banda da ditadura, da banda que não queria redemocratização, que não queria nada disso, ela voltou e nós temos isso agora, um governo que se imagina em guerra cultural contra um país inteiro, um governo que chama a Rede Globo por exemplo de Globolixo, lembrando aquela expressão imprensa mentirosa que os alemães usavam e que Hitler usava, antes dele outras correntes usavam, mas Hitler deu o sentido de vilanização da imprensa, imprensa é fonte de mentira, o que Trump ressuscitou recentemente, eu não imaginava que essa extrema direita antidemocrática rearticulada pudesse chegar onde chegou, eu sabia que ela estaria ali, sabia que seria uma disputa, mas não imaginava que iríamos tão longe como fomos, e a comunicação pública é uma das vítimas disso, acabamos de ter a notícia que numa cidade brasileira foi oferecido um serviço de internet, está hoje nos jornais, está no estado de São Paulo, isso é chamada de capa no estado de São Paulo, notícia de primeira página, o governo deu um jeito de garantir um acesso à internet, mas no momento em que entra na rede, os usuários, para usar o palavrão, são obrigados a assistir uma propaganda de governo, isso é algo impensável, isso é uma ofensa contra a liberdade, e a alegação é de que é preciso ter um outro lado para desmentir a imprensa, porque a imprensa é mentirosa, isso é muito atrasado, além de ser deselegante, é muito atrasado, e puxa para o atraso, isso é o retrato que eu invoco para responder a sua pergunta, nós voltamos a um estágio pior do que aquele que tínhamos no tempo da ditadura militar, no tempo da ditadura militar, existia a Rádio Obrás, que era melhor do que a EBC hoje no governo Bolsonaro, é uma empresa pública que põe jogo de futebol no ar para fazer propaganda do presidente, uma ausência de compromisso com o pensamento crítico, não se faz imprensa sem pensamento crítico, e aí nós precisamos situar uma coisa, toda democracia que nós olhamos hoje como referência, seja os Estados Unidos, por mais problemas que existam lá, seja o Reino Unido, seja Alemanha, Suíça, França, até Japão, nós vamos encontrar veículos, organizações comerciais de comunicação e organizações públicas, só que o governo não dá palpite na condição dos negócios editoriais dessas empresas, e elas prestam serviços essenciais, pega, peguemos, por exemplo, a qualidade das notícias veiculadas pela Deutsche Welle ou pela BBC, e a Deutsche Welle é apenas uma divisão internacional, porque no interior da Alemanha existem duas grandes estruturas públicas para jornalismo local e para jornalismo de caráter nacional, que prestam informação ao público independente, elas são públicas, mas não são governadas pelas autoridades de plantão, e isso é perfeitamente possível, e isso foi fundamental para a construção de um ambiente democrático nesses países, isso precisa existir ao lado de mecanismos privados, comerciais, com fins de lucro, numa sociedade, no Brasil, nós, infelizmente, nunca tivemos um exemplo mais pujante de comunicação pública, a gente tem a TV Cultura, que é um orgulho para todos nós, mas poderíamos ter muito mais coisas, e a própria TV Cultura poderia ser muito mais independente do que é, nesse sentido ficou muito pior, Lili, ficou muito pior. É, olha, você concorda que nessa situação, vamos dizer que os setores democráticos têm culpa? Há quem diga, alguns especialistas nessas novas tecnologias, que já não são tão novas, que a direita rapidamente aprendeu a usar as tecnologias a seu favor, e que a esquerda continua engatinhando. Há quem diga também que essa onda reacionária, de governos reacionários, que ganharam o mundo a partir de 16, 16 foi um ano duro para a democracia, não só aqui no Brasil, que tem a ver também com essa plasticidade da direita no sentido de saber tomar essas novas tecnologias, e as esquerdas não. Você concorda, discorda, é uma simplificação? Lili, eu concordo e infelizmente eu não acho que seja uma simplificação. Sabe que em 2018 eu fui convidado para um seminário e havia lá várias experiências do mundo em relação a isso? Tudo indicava que as estratégias na internet da extrema direita tinham mais sucesso do que as estratégias da esquerda na internet. E vamos lembrar que a esquerda também usou em muitas ocasiões fake news, usou mentira, isso, mas a direita, a extrema direita, porque eu faço uma diferenciação fundamental, eu estou falando de uma extrema direita antidemocrática. Existe um pensamento de direita essencial na esfera pública e que é democrático e não é dele que eu estou falando, estou falando da extrema direita antidemocrática, eu estou falando de Trump, eu estou falando de bolsonarismo e de outras coisas pelo mundo que estão pipocando aí. Se sai melhor. Nessa minha contribuição eu levantei alguns pontos, isso depois foi publicado numa revista acadêmica da ECA chamada Novos Olhares, eu vou contar uma historinha que reflete bem o que está acontecendo, a questão não é só de tecnologia, não é de intimidade com a tecnologia, não é de disciplina apenas, não é de financiamento apenas, tudo isso importa, a organização, a tecnologia, o financiamento, essa disciplina militar, tudo isso importa, a obediência cega, tudo isso importa, mas há um dado da ordem da cultura, o Trump foi muito beneficiado por uma onda de fake news que falavam barbaridades, que o Papa por exemplo apoiava o Trump, isso era uma delas, que Barack Obama não era americano, então se percebeu que boa parte desse tal conteúdo vinha da Macedônia, e eram os garotos lá que faziam essas postagens para ganhar dinheiro com a monetização das plataformas, porque se você tem muito acesso, a plataforma dá umas merrecas, dá uns trocados para você, você ganha algum dinheiro, tem gente que ganha muito dinheiro, mas eles não queriam ganhar muito, ganham uns trocados, aí depois de um tempo foram entrevistar esses meninos, e o que eles respondem para mim é cristalino, eles falam o seguinte, olha no começo a gente também fazia fake news a favor da Hillary Clinton, mas acontece que o público da Hillary não replicava muito isso, não levava isso adiante, e o público do Trump abraçava isso e adorava isso, depois disso surgiram aqueles grafos, aquelas pesquisas, as bolhas de esquerda, elas tenham contato com veículos jornalísticos, elas buscam uma verificação, ainda que subsidiária, ainda que discreta, mas buscam alguma verificação, os grafos mostram que muitas das bolhas da extrema direita são completamente separadas, eles não querem nada com jornalismo, não tem nenhuma relação com jornalismo, dentro dessas bolhas existe o pessoal da terra plana, que assim, é qualquer nota, é qualquer coisa, ora, tem uma adequação, você fala dessa plasticidade, tem uma adequação de público, de estado, de cultura, por alguma razão, essas bolhas da extrema direita, elas já desistiram de qualquer verificação factual, isso não é importante para elas, a única coisa importante para elas são os movimentos que afastam o que ela entende como inimigo, seja o imigrante, seja o gay, seja o artista, seja o cientista, o cientista é inimigo porque sabe o que eu não sei, o gay é inimigo porque vive prazeres que eu preciso sufocar em mim, o artista é inimigo porque tem coragem de ser livre e eu não, e assim por diante, o imigrante é inimigo não porque vem roubar o meu emprego, vem roubar o meu emprego, mas é inimigo porque é mais preparado do que eu, estudou mais do que eu, tem mais movimento do que eu, teve coragem de se mudar e eu não tive, qual é a maneira que esse esse precipitado esse corpo estranhíssimo retrógrado tem pra lidar com isso que ele encara como ameaça é o extermínio ele quer acabar com isso portanto qualquer discurso que sirva para dizimar aquilo que o aflige ele embarca e vai esse estado mental de guerra e de intolerância e de ódio etc é o principal propulsor pela minha observação é o principal propulsor do discurso da extrema direita antidemocrática e isso faz isso turbina o movimento nas redes sociais existem outras causas eles são mais disciplinados tudo indica isso tem um financiamento mais ágil e mais prestativo o vínculo de obediência é muito importante para espalhar mentira tudo indica que os subordinados da extrema direita se o sujeito fala que a terra é plana ele não levanta a mão e fala veja bem e se não for nos ambientes de esquerda mais democráticos é impossível você fazer isso com a mesma rapidez tudo isso conta mas eu acho que o esse espírito do tempo um espírito anti-espírito anti-moderno anti-luminista esse retrógrado até no mais poder que quer nos levar de volta ao cesarismo isso seria a força mais importante para fazer com que as fake news deem mais certo para a extrema direita do que deram para a esquerda e ainda bem que as fake news não deram certo para a esquerda ainda bem tem uma vantagem o Marcos Nobre ele até conversou aqui nesse espaço e ele chamou atenção para uma questão que tem a ver com isso que você diz como o bolsonarismo pode corresponder a 25 e tirando uma gordura 18% mas 18% da sociedade brasileira organizados então corrobora isso que você está dizendo eu queria te fazer uma eram duas perguntas vou fazer uma você responde como quiser você tem uma uma discussão muito bonita sobre o gerúndio que você disse que o gerúndio é a forma verbal por excelência da nossa era eu queria que você contasse para o pessoal que está aqui nos acompanhando somos muitos por que será que o gerúndio é a nossa forma verbal e aí para dar uma deixa para a gente já que a nossa nossa forma é o gerúndio que é essa coisa enfim eu quero que você fale mas para terminar queria que você falasse um pouquinho para a gente já que estamos falando do tempo presente como é que falar do futuro termina contando para a gente sobre o que você acha que vai acontecer em 2022 não resultado de eleição mas como é que esse país vai estar olha Lili o gerúndio começou a chamar a minha atenção quando começou a chamar a atenção de todo mundo porque o treinamento traduzido dos atendentes das atendentes de telemarketing etc privilegiavam o gerúndio e isso foi assimilado todo mundo eu vou estar estando eu estava estando e virou um jeito de falar a minha desconfiança era a seguinte isso não é só um modismo não é só um adestramento de treinamento de empresa não é só uma facilidade simplificadora de uso da língua tem algo aí e depois estudando o problema do tempo na comunicação eu fui encontrando pequenos núcleos que falava Otaviani por exemplo fala no acontecido acontecendo eu conheci pouco o Otaviani mas gostei muito do contato que tive com ele ele foi da minha banca no doutorado quando eu arrisquei uma primeira versão dessas ideias e ele falava no acontecido acontecendo que um fato ele fica reverberando ele não é um acontecido e a gente vira par ele fica reverberando depois outros um antropólogo chamado Bernard Mierge pegou isso de uma certa maneira dizendo que a história nos acompanha como uma sombra mas ela precisa ser presentificada se a gente pensar as coisas vêm para nós como um espetáculo que está acontecendo naquele momento eu gosto de pensar por exemplo no Elvis Presley outro dia eu ouvi dizer que ele dá shows em Las Vegas com recursos de holografia me interessa muito a anedota essa situação o presente é um concentrado de espetáculos em que as coisas não tem muito um começo e um final elas ficam no acontecido acontecendo e as coisas vão nesse gerúndio eu penso muito na perspectiva de um golpe militar no Brasil acontece que o golpe ele não vai ser um golpe militar você estava dizendo que conversou com o Marcos Nobre vem a calhar mas assim nós estamos vivendo um golpe no Brasil em gerúndio um golpe em gerúndio que é algo que está acontecendo por dentro nós vamos vendo nas instituições nos órgãos públicos eles estão sendo desoxigenados eles estão sendo desidratados desmontados de tal maneira que os encarregados de verificar os crimes ambientais já não tem mais recursos para fazer isso a democracia vai adoecendo vejam o que aconteceu por exemplo no Itamaraty o Itamaraty durante um período mais crítico agora vive um período de disfarce num período mais crítico era antítese da democracia e antítese do reconhecimento dos outros povos do diálogo com os outros povos tudo isso vai comprometendo o Estado brasileiro gravemente e isso é um golpe em gerúndio o golpe não é um grito que alguém dá no meio de uma praça um tanque de guerra que desfila numa avenida um avião que passa em voo rasante um sujeito que levanta espada um outro que dá um tiro um outro que senta numa mesa que não era sua por direito não é isso é um golpe que vai acontecendo em gerúndio o nosso tempo é assim se encaixa melhor nessa forma essa forma nominal do gerúndio que é uma forma verbal e é difícil precisar onde uma coisa começou e onde uma coisa acabou parece ser um presente compactado que nos oprime que nos sufoca e do qual a gente não vê saída às vezes eu tenho a impressão de que nós vivemos na caverna de Platão mas as cavernas a caverna de Platão hoje tem as suas paredes feitas de telas eletrônicas isso é o gerúndio do nosso tempo lindo bom é eu mesma eu lembro que eu terminei não sei de onde lá quando estive no Roda Viva dizendo Bolsonaro não precisa dar o golpe ele é o golpe ele dá golpe todo dia nos brasileiros né então muito acertado esse seu uso do gerúndio mas você não vai escapar Eugênio muito obrigada por estar aqui mas eu queria muito que você falasse quase nada que estamos aqui encerrando sobre as suas previsões para 2022 eu assim claro que eu não tenho previsão mas eu tenho uma esperança quase que uma esperança no sentido de Paulo Freire de que exista algum despertar e que a gente renuncie a gente rejeite esse modelo que vem se insinuando e vem se instalando eu acho que agora no dia 2 muitos de nós vamos às ruas para defender a democracia virão outras manifestações autênticas sem financiamento de latifúndio e sem trator sem frota de caminhão helicóptero helicóptero pago pelo dinheiro público nós nós vamos para as ruas para dizer que queremos democracia e eu acho que esse movimento pode crescer mas tudo depende da capacidade das nossas lideranças do campo democrático de terem a responsabilidade de entenderem que precisam trabalhar juntas eu não dou um formato assim tem que ter uma candidatura unificada ou não tem que ter mas nós temos que ter uma abrangência da compreensão do que significa a defesa da democracia o Brasil está acendido está dividido mas a tradução política disso é uma cisão entre a defesa da democracia e a construção caótica de uma ordem autoritária se a democracia não for defendida ativamente ela vai se enfraquecer mais ainda e isso é feito por pessoas não adianta dizer as instituições estão funcionando normalmente porque não estão e mesmo as instituições elas são movidas por pessoas pessoas se as pessoas que lideram o campo democrático entenderem a gravidade nós vamos trabalhar juntos e nós vamos marchar nas ruas junto com pessoas que a gente talvez não escolhesse para votar mas que estamos junto para defender a ordem democrática mostrando que nós estamos de acordo sobre a nossa forma de discordar isso é uma força que pode reverter o quadro eu acredito nessa reversão é isso que eu gostaria que acontecesse não importa quem vai ganhar em 2022 na verdade não importa importante é que seja alguém que não seja esse presidente da república comprometido com o programa democrático e com o passado uma integridade democrática essa pessoa precisa ter coerência de vida para ter compromisso com a democracia nesse sentido eu acho que pode haver uma esperança mas eu estou bastante preocupado linda fala final do Eugênio Butch nós temos que estar de acordo na nossa forma de discordar é uma linda mensagem eu também tenho muita esperança eu sempre digo que eu sou pessimista no varejo e otimista no atacado se vocês quiserem ler mais esse livro do Butch é sensacional esse super indústria do imaginário eu tenho certeza que ainda vou falar sobre um outro livro que nós não pudemos falar que é a biografia do Roberto Marinho e sugiro que vocês leiam o Butch como eu faço porque ele tem uma coluna no estado de São Paulo daquelas que eu tenho essa mania de grifar eu grifo o tempo todo anoto falo para as pessoas não percam a coluna do Eugênio Muito obrigada sensacional seu trabalho e muito obrigada por essa conversa linda maravilhosa e esperançosa ou seja vamos lidar com a crise porque tem muita decisão pela frente obrigada Eugênio muito obrigada Lili é claro que sou eu que agradeço aqui sempre me agrada muito a parceria que a gente tem minha admiração por você cresce a cada dia e tem sido muito bom a gente encontrar pessoas de quem a gente gosta e pessoas que a gente admira isso faz toda a diferença na vida um grande abraço para você